Todo mundo sabe como funciona. A semente, plantada na terra, germina para que depois sejam colhidos os frutos. Mas nem todas as histórias são assim. Dom Pedro Casaldáliga espalhou seus resultados por onde passou desde muito cedo. A caminhada começou em Barcelona, onde nasceu em 1928, até que em 2020 teve sua Páscoa. Então, foi descansar ao lado dos que sempre protegeu as margens de um guio que ganhou o sinônimo de lar. Neste percurso, ao abraçar temas delicados, Pedro enfrentou batalhas e também encontrou parcerias. Agora, perto de completar um ano desde a passagem, o sentimento de saudade existe, mas a presença ainda é maior. A ausência física, ela não significa ausência afetiva de um modo efetivo. Nós não precisamos estar presentes fisicamente, nos atos, nos eventos, na vida das pessoas. A dimensão mística, espiritual, o legado que uma pessoa deixa, ele permanece vivo. Hoje, o hospital em que Pedro morreu dedicou um auditório, em homenagem a um religioso que teve na palavra a principal arma. Pedro Casaldáliga tinha 92 anos. Morreu vítima de problemas respiratórios agravados pelo mal de Parkinson. O velório, que começou em Batatais, no interior de São Paulo, percorreu o mapa até que voltasse para a terra que aprendeu a chamar de casa, as margens do Araguaia. O percurso foi acompanhado pela equipe de jornalismo da TV Claré, que produziu o documentário Missionário dos Pobres, caminhada e despedida de Dom Pedro Casaldáliga, finalista do prêmio de comunicação da CNBB, na categoria documentário. De perto, a sensação de perda se misturava às memórias de conquistas. Nós vamos ficar tristes muitos dias, eu sei disso, mas eu sei que no céu está tendo uma festa. Se não fosse o homem que lutou para nós, a gente não ia retornar para o nosso território. As pessoas que conviveram com Pedro, elas testemunham e falam. Ele é muito presente na vida de muitas pessoas que estiveram por lá. Eu acredito que pessoas que têm essa coerência espiritual, intelectual, social, cultural, elas permanecem. E assim como raízes que se espalham pela terra à procura de nutrientes para que a árvore cresça e se desenvolva, os ideais de Pedro também se disseminaram e encontraram pessoas que buscam ações que podem trazer um mundo melhor e mais justo. As celebrações pelo primeiro ano, desde que Casaldarga se foi, acontecem em vários pontos do Brasil e do mundo. Discussões, memórias, projetos, que prometem manter viva a esperança por um futuro promissor. O vento de Deus dando a vida, sopra-me, sopra o fecuro, sopra-me vida em que eu sou. E a educação é um dos caminhos. Nesta semana, palestras e debates são realizados na chamada Semana de Dom Pedro. Livros contando a história do bispo têm ganhado cada vez mais procura. Títulos novos também estão sendo produzidos aqui no Brasil e no exterior. Este, por exemplo, publicado na Argentina, leva o leitor a analisar os escritos do bispo. Irmão Olímpia não só leu o que ele produziu, como também ouviu da boca do religioso os pedidos de persistência. E o Pedro, numa das últimas visitas que eu fiz ao Pedro, antes de ele ficar naquele período da fala muito fragilizada pela doença, pela idade, ele segurou nas minhas mãos e disse assim, Olímpia, não deixe o escarajá, não deixe o escarajá, não deixe o escarajá. E não abandone os indígenas. Os religiosos, eles têm essa memória do Pedro como um grande profeta vivo, assim, ele está aí, está presente, ele é inspirador. Não é um profeta que você olha com olhar de tristeza, É um profeta que você olha com fé, com garra, com vida, como eu disse, com os pés, com os pés fincados na realidade. Enquanto a história repousa à sombra do pé de piqui, a vida segue em busca de esperança. Outros, como ele, não sabemos se virão, mas as memórias deixadas pelo homem dos pés descalços percorrerão o mundo em busca dos seus princípios. Voz firme e quebrada, dobrada do sino da libertação, a marreta que quebra correntes da covardia e da escravidão. Muito obrigada, Pedro. Obrigada mesmo. Um grande abraço. Pedir pra você, ó. Sou claretiana da rocha e sou muito agradecida e apaixonada por essa causa. Eu diria, sim, que Pedro, talvez hoje, insistiria numa coisa. Nós estamos vivendo uma crise, não só pela pandemia, mas uma crise em vários sentidos. Não perder a esperança no ser humano. Confiar que o ser humano pode ser melhor, que ele pode transformar, que ele pode ser autor de um mundo melhor. Se você não conhece, tente conhecer e saber quem foi Pedro Casaldari. Leia, estude, reze a vida deste santo do terceiro milênio, santo dos pobres, dos camponeses, dos indígenas, dos quilombolas, dos povos tradicionais, o santo da ecologia, do meio ambiente, da justiça, da fraternidade e, principalmente, do rosto misericordioso de Deus e do Deus que é Pai, que cuida de nós e que é o que nós fizemos uns dos outros. És pedra, és pão.